Fala gente, olha, ainda é parte 2 do vídeo, tá? Eu tampei aqui com um pano de prato limpo, porque como eu vou deixar a vela terminar de queimar, que sendo consagrado, então eu tô tampando pra não cair nada na feijoada, porque amanhã, após retirar a primeira porção dos pretos velhos, eu e minha família nós vamos comer. Então, é importante que esteja preservado do jeitinho que tá aqui, tá bom? Só era um adendo que eu gostaria de mostrar pra vocês. Pode cobrir, cubra com um pano branco, limpo, e deixe consagrado na força dos pretos velhos. Beijos pra vocês. Amanhã eu gravo a parte 3, que é a parte da simpatia, tá? Tchau, tchau.